Manhã Teus olhos Teu riso Tuas mãos Pois há de haver o dia Em que virás Das cordas Do meu violão Que só Teu amor Procurou Vem Uma voz Falar Dos beijos Perdidos Nos Lábios teus Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã De esse amor Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã De esse amor Manhã Manhã O coração O coração Tão feliz Tão feliz Mais Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão Tão feliz 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 Obrigado.